e manda pra nós aí. Primeiro tema que eu quero discutir com vocês é pra gente diferenciar, isso aqui aparece bastante pra mim, diferenciar os proteinados 0,1 e 0,2% do peso vivo. Então vamos lá. Os proteinados 0,1 e 0,2% do peso vivo, além de ter consumos diferentes, eles têm funções diferentes dentro dos ruminantes. O 0,1, ele tem uma função quase que exclusiva no rúmen do animal. Então ele trabalha diretamente beneficiando a microbiota do rúmen do animal. Então o fornecimento extra de proteína que ele tem pros animais é o fornecimento de nutrição pra essa microbiota. A nutrição pra essa microbiota, ela é baseada em nitrogênio. Que a microbiota, ela não se alimenta da fibra que você fornece. Ela se alimenta do nitrogênio que ela consegue extrair da fibra que você fornece. Mas isso daí é muito pouco. Quando você fornece nitrogênio a mais, ela consegue desenvolver melhor. Então, assim a gente, quando fornece o proteinado, você dá uma aumentada nesse potencial de trabalho da microbiota, né, das bactérias, dos protozoários e você acelera o metabolismo deles e faz com que eles consigam trabalhar a digestibilidade melhor do capim. Por isso que a gente fala que proteinado melhora a digestibilidade do capim. Por isso que quando a gente chega no período da seca, a gente direciona pra um proteinado. A gente fala, leva pro proteinado que vai melhorar a digestibilidade aí desse capim. E aí, pro período, vamos dizer assim, da seca, das águas, sendo o consumo de 0,1% do peso vivo, esse consumo, ele vai ser, por exemplo, o animal tem 400 quilos, ele vai comer 400 gramas por dia. O animal tem 500 quilos, vai comer 500 gramas por dia. No período da seca, pode até ser que aconteça do animal subir esse consumo. É normal isso acontecer. No período da seca, geralmente acontece isso e o animal pode muito bem... Você pode travar isso através de um produto específico, fornecendo um produto com a formulação diferente, uma formulação com mais sódio, uma formulação com mais ureia, tanto faz. A gente consegue fazer esse consumo travar um pouco. Ou você pode fornecer o mesmo suplemento proteinado do período das águas e liberar um pouco o consumo pro animal, deixar o animal comer. Não vejo problema nisso. Eu, inclusive, gosto de fazer isso. E aí, pessoal, esse desenvolvimento, pra gente passar pro 0,2, aí a gente já tem uma diferença básica aí. O 0,2, ele, além de nutrir o rumen, ele passa a nutrir o animal também, porque você tá fornecendo energia a mais, sempre balanceada com a proteína. E aí você fornece essa energia a mais e você consegue esse animal aí ter um desempenho superior, porque além de aumentar mais ainda a digestibilidade, você aumenta a taxa de passagem também. E aí você consegue absorver mais energia ainda, tanto do capim quanto desse energético que você tá fornecendo, e o desempenho do animal aumenta cada vez mais e mais. O 0,2, como o próprio nome diz, ele consome 0,2% do peso vivo. E você vai aumentando, 0,3, 0,4, você pode ir aumentando também. Você vai aumentando a quantidade de energia que você fornece, tá? Aí, nesse caso, 0,2% do peso vivo, ele, essa energia extra que você fornece, eu gosto muito de usar isso daí no período da seca também, só que o principal é período das águas. Período das águas, você tem um desempenho diferenciado dos animais, você consegue levar esses animais muito mais acelerado. Por exemplo, um proteinado de baixo consumo, você consegue desempenho aí de 700 gramas por dia num macho adulto, por exemplo, enquanto num proteinado de alto consumo, você consegue um quilo por dia. Você consegue aí de 900 gramas até um quilo, um quilo e pouquinho por dia. Então, o diferencial é muito grande e isso daí reduz muito o custo para a roupa produzida e reduz bastante o tempo de permanência do animal também. Certo, pessoal? Então, isso daí tudo, a gente tem uma aula completa lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa, que são as aulas 2 e 3, que elas discutem essa parte toda voltada para a suplementação. Ela discute todos os níveis de suplementação, como você utiliza eles, o manejo nutricional certinho deles, manejo de coxo e o que você espera de ganho de peso de cada um deles. Eu sempre considero, dentro da escola, uma das principais aulas para você depois estruturar os planos nutricionais lá na frente. Então, tudo que eu falo lá na frente na Escola de Pecuária Lucrativa sobre plano nutricional, eu falo assim, assiste a aula 2 e 3, que são os níveis de suplementação. Foram precisas duas aulas porque é muito conteúdo, é bem pesada a aula. E aí, a gente passa por toda a escadaria da suplementação e aí a gente caminha mais para frente, tá bom? e aí, a gente passa por toda a escadaria